As Sete Lágrimas de um Velho Maçom Num cantinho do templo, sentado num banquinho, fitando o delta luminoso, um triste velho maçom chorava. De seus olhos, estranha lágrimas escorregam-lhe pela face. E sem saber o porquê, eu as contei. Não foram uma, nem duas, nem três, mas sim sete lágrimas. Na incontida vontade de saber, eu me aproximei e o interroguei. Fala, meu velho mestre, diz ao seu eterno aprendiz, por que estás assim, tão triste, em tão visível dor? Ele suavemente me respondeu, está vendo esses irmãos que entram e saem? As lágrimas contadas estão distribuídas a algum deles. Como assim, velho mestre? Simples. A primeira eu dei a esses indiferentes, que não dão valor à história, ao esoterismo, à liturgia e à ritualística. E que vem em busca de distração, para sair ironizando, tudo aquilo que suas mentes ofuscadas não podem conceber. A segunda, a esses eternos duvidosos que acreditam desacreditando nos velhos mestres, e na expectativa de um milagre que os faça alcançar aquilo que os próprios merecimentos negam. A terceira, distribuir aos maus, aqueles que somente procuram a loja para promover discórdia entre todos os irmãos. A quarta, aos frios e calculistas, que mesmo sabendo que existe uma força espiritual, procuram beneficiar-se dela de qualquer forma, e não conhecem a palavra amor. A quinta, aos que chegam, com suavidade, tem o riso e o elogio na flor dos lábios. Mas se olharem bem o seu semblante, verão escrito, creio no grande arquiteto do universo, na ordem e nos meus irmãos, mas somente se eu puder me servir deles. A sexta, eu doei aos fúteis, que vão à loja buscando aconchegos e conchavos, e seus olhos revelam um interesse diferente. A sétima, meu amado irmão, foi grande e deslizou pesada. Foi a última lágrima, aquela que vive nos olhos do verdadeiro maçom. Fiz doação desta aos irmãos vaidosos que esquecem que existe o respeito e que existem irmãos precisando da caridade, solidariedade e tantos seres humanos necessitando de amparo material e espiritual. Assim, caro irmão, foi para todos estes que viste cair uma a uma. Mas sete lágrimas de um velho maçom. Então, fica a lembrança, para que todos nós estejamos em união, que façamos aí, com certeza, a nossa egrégora entre toda a nossa ordem. Que assim seja, meus amados irmãos, esta bela reflexão. Sigam o nosso podcast, ativem as notificações e compartilhe este belo texto com todos de nossa ordem. Assim seja, que o grande arquiteto do universo nos proteja, hoje e sempre.